Segundo a Lei nº 13.320, 2009, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no estado do Rio Grande do Sul, considere a afirmação abaixo. O candidato com deficiência ficará dispensado da apresentação de laudo médico no ato da inscrição, caso a deficiência alegada seja grave. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 106. O candidato com deficiência deverá apresentar laudo médico que comprove a deficiência alegada no ato da inscrição para o concurso. Aplausos. Aplausos. Obrigado.